São como fontes de Israel, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São em guarda de Jerusalém, que são os montes. Assim é o Senhor, em volta do Seu povo. Autoridade e poder, um rio em Suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Busca-lhe-se diante Dele a terra, jovens joelhos negam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não.